Gramado Notícias, oferecimento se crede onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, vivo o melhor de Gramado e Largo da Borges. Olá, boa noite, veja na edição de hoje. Tragédia em Gramado, duas mulheres morrem soterradas no interior. Também houve três feridos em soterramento no bairro Prínstro. Casas são evacuadas e 110 famílias vão para ginásio. Moradoras no bairro Três Pinheiros relembram tragédia de 2002. Um edifício inteiro de apartamentos está condenado após o deslocamento de terra. Coordenador da Defesa Civil comenta o fenômeno que ocorreu em Gramado após o temporal do fim de semana. E Gramadense perde a primeira partida da semifinal da Série B do Gauchão. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. Há 30 anos, a Rolofa é uma referência em materiais de construção, acabamentos, tintas e madeiras. Nossas lojas conceito no shopping da construção de Gramado buscam trazer as melhores experiências e resultados. Contamos com as mais avançadas tecnologias e design que proporcionam o melhor desempenho para qualquer projeto. Conheça nossas lojas em Gramado, no centro e na Várzea Grande. Rolofa 30 anos, construindo o futuro. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Temporal do fim de semana causou duas mortes e deixou três pessoas feridas em Gramado. As imagens feitas na manhã de sábado já mostravam que a RS-115 entre Gramado e Três Coroas apresentava perigo para quem estava dirigindo. Pouco tempo depois, uma parte da rodovia desmoronou e o trânsito ficou totalmente interrompido próximo à estrada para a linha Carahá. Motoristas que vinham em direção a Gramado precisaram desviar pela RS-020 até São Francisco de Paula. As fortes chuvas registradas em Gramado entre a sexta-feira e o sábado deixaram o saldo de duas mortes e três pessoas feridas. As duas vítimas fatais são Elisabeta Maria Benish Ponat, de 51 anos, e Lidovina Lennon, de 86 anos. Elas moravam em uma residência na linha Marcondes Baixa, onde viviam quatro pessoas. Duas delas conseguiram sair da casa. Um abrigo foi montado junto ao ginásio da escola Senador Salgado Filho, para onde as famílias foram levadas depois de deixar as residências. Várias vias de Gramado ficaram bloqueadas pela queda de árvores, postes e desmoronamentos. A rua Nelson de Nibir, no bairro Piratini, e a estrada da linha Ávila Baixa ficaram totalmente bloqueadas. Em meio ao cenário caótico, a Corsã anunciou que uma adutora de água havia se rompido. Boa parte do município ficou sem abastecimento até a madrugada de domingo. Diante dos danos causados pelo temporal, o prefeito Nestor Tissou editou rapidamente um decreto estabelecendo situação de emergência em Gramado. O alto volume de chuvas provocou a instabilidade de terrenos em várias localidades de Gramado. 110 famílias estão fora de casa. Entre as principais ações da Prefeitura de Gramado, após o temporal do fim de semana, está a evacuação do bairro Três Pinheiros devido ao risco de queda de barreira, pois parte do solo da localidade está cedendo e a rachaduras na Rua Ladeira das Azaleias. As famílias que não têm para onde ir estão sendo abrigadas nos ginásios de esportes do bairro Jardim e da escola Senador Salgado Filho. A Brigada Militar já deslocou parte do efetivo para o bairro, a fim de garantir a segurança de todas as residências. Para fazer o pedido de evacuação, o prefeito Nestor Tissou realizou uma reunião junto à comunidade na tarde deste domingo, na Praça Vereador Garibaldi Ferreira dos Santos. Também serão realizadas contratações emergenciais para auxiliar a equipe da Defesa Civil e demais secretarias nas demandas da comunidade. Nesta segunda, a FEPAM enviou equipes técnicas para auxiliar os profissionais da Secretaria do Meio Ambiente e do Planejamento nos laudos. 110 famílias saíram de suas casas somando moradores do bairro Três Pinheiros e os moradores da Rua Nelson de Nibir no bairro Piratini, que também teve cedência do solo. Eu estive hoje à tarde no bairro Três Pinheiros junto com a jornalista Laura Silveira e pudemos observar a tristeza dos moradores daquele bairro. Você vê na imagem as pessoas tentam salvar móveis e utensílios da maneira que podem. E moradoras relembraram também um fato ocorrido em 2002, quando houve um desmoronamento. Eu não estou acreditando ainda, porque em um piscado de óleo acontece tudo isso. Eu sei que é muita chuva, eu sei. Que esses problemas não estão só acontecendo aqui com a gente. Só que Mirão, isso aí, não sei, eles deveriam fazer o mundo de contenção melhor. Como o coleto que construiu ali na época falava sempre para mim, não tem perigo, isso aqui vai ser um cartão postal. Agora, olha, a gente está vendo. Depois de 21 anos que aconteceu o acidente, a gente está revivendo o mesmo pesadelo. A gente saiu com a roupa do corpo, graças a Deus a gente sobreviveu, porque a gente tinha um milagre, só que agora, novamente foi um milagre, porque não aconteceu nada. Só que dói, dói muito. Dói, porque meus pais trabalharam muito 21 anos, e é uma história que a gente tem aqui. Não é só nós, mas é todo o bairro. Desde a escola que eu estudei, que é graças a essa escola que me ajudou bastante para a gente se reerguer também, para me reerguer a escolher a profissão que eu sou, que sou professor. Mas dói muito. Dói muito a gente reviver esse pesadelo deitado e não te relembrar tudo o que a gente passou naquela noite que a gente está passando agora. A gente está perdendo tudo. Meu pai e minha mãe vão perder tudo. Tudo que a gente reconstruiu, ainda não tinha mais, a gente vai perder tudo. E agora eu vou te dizer, está certo que choveu, mas nunca foi feito nenhuma perícia, alguma coisa nesses muros de contenção, porque que deixaram construir um condomínio bem numa encosta, um lugar onde já se sabia que teve um acidente. Eu sei que, ai, achar culpados agora, mas isso é uma coisa para a gente pensar também. E não é só nós, é todo o bairro que foi deslocado. A gente foi atingida a primeira vez, a gente foi um consórcio de comida, agora todo mundo deve ser das suas casas. E quem não tem? Sim. Um edifício de apartamentos foi evacuado e está condenado depois de movimentação de terra provocada pelo temporal do final de semana. O prédio de apartamentos fica na Ladeira das Azaleias, uma via que começa no Lago Negro e termina próximo ao bairro Três Pinheiros. O prédio de alto padrão tem vista para o Vale do Quilombo. O deslocamento de terras ocorrido depois do temporal do fim de semana afetou a estrutura do prédio. Os moradores tiveram que sair correndo, depois do alerta da Defesa Civil. Moradores relataram hoje que saíram apenas com a roupa do corpo e documentos. As rachaduras na rua mostram o tamanho do deslocamento de terra que ocorreu na região entre os bairros Planalto e Três Pinheiros. O coordenador da Defesa Civil comenta o fenômeno que ocorre no solo de gramado depois da passagem do temporal. Ocorreu uma grande movimentação em massa. É um movimento de toda a terra que vocês estão vendo ali em cima do eucalipto. Então foi uma grande movimentação. O quê? Que condenou o prédio. Está vindo para entrar em colapso, sim, pode entrar em qualquer momento. Tem casos, inclusive, dali de cima que também pode entrar em colapso a qualquer momento. Inclusive o condomínio. Certo? Então para vocês terem uma noção que não foi o prédio que está ocorrendo o problema. E sim a movimentação do solo. Que é um movimento de massa referente à grande precipitação de grande acúmulo de chuva em todo o estado. Entendeu? Não é só em nosso município. Todo o estado está passando por inundações, enxurradas, vendavais, tá? E granizo. Então a gente pede a colaboração de todo o pessoal daqui que ajude o seu vizinho, ajuda no abrigo. Vamos se estender à mão para que nesse momento, quanto mais a gente se estender à mão e se ajudar, mais rápido possível que vai conseguir resolver a situação de todo mundo de vocês. Certo? Gramadense perde a primeira partida da semifinal pela Série B do Galchão. Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o centro esportivo gramadense perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro em partida disputada neste domingo em Cachoeirinha. Foi a primeira etapa da semifinal do Galchão Série B. O desempenho da equipe treinada por Gustavo Correia foi prejudicada pela expulsão de Maurício no primeiro tempo. Agora o gramadense precisa vencer por 2 a 0 na segunda partida, que será disputada no próximo domingo, dia 26, na Vila Olímpica da Várzea Grande. Olha, não tem nada perdido nessa semifinal entre gramadense e Cruzeiro. A equipe treinada por Gustavo Correia foi valente ontem, teve algumas falhas, esteve nervosa um pouco no primeiro tempo, mas tem total condições de reverter o placar domingo na Vila Olímpica da Várzea Grande. E fica aí já a convocação para toda a torcida do gramadense comparecer domingo em massa na Vila Olímpica da Várzea. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A chuva deu uma trégua na região desde sábado. O domingo foi ensolarado e a semana também iniciou com sol. A temperatura na tarde de hoje chegou a 26 graus. Para terça-feira a previsão é de dia claro. A mínima fica em torno dos 19 e a máxima pode chegar a 30 graus. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. Conforme previsto pela meteorologia, deve voltar a chover à noite. As filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Além do apoio da FEPAM, a Prefeitura de Gramado vai contratar mais 10 técnicos de forma emergencial para enfrentar o risco de novos desmoronamentos. O município de Gramado está autorizado a contratar 10 agentes de serviços técnicos e operacionais em caráter temporário. O projeto de lei ordinária foi protocolado pelo Executivo na Câmara de Vereadores de Gramado na manhã desta segunda em regime de urgência e votado após convocação de sessão extraordinária pela Casa. Os profissionais irão atuar nas atividades de proteção e resposta a situações e localidades de risco de desastre natural. São 10 vagas de 40 horas semanais. Todos os vereadores votaram a favor autorizando a contratação. Franquia de alimentos de alto padrão abre unidade em Gramado. A partir desta semana, Gramado passa a contar com uma unidade da franquia Spachohar. A operação funcionará na Avenida Borges de Medeiros. O espaço vai oferecer um farto empório gastronômico com mais de 450 produtos de marca própria e parceiros como o queijo de alta qualidade, Gran Formaggio, os vinhos RAR, a linha especial RAR Maze, charcutaria, queijo, massas, molhos e azeites. O empreendimento foi apresentado na última sexta-feira com a presença de diretores do Grupo Randon. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lápida Borges.